Opa, rapaziada, acompanha o videão aí, ó, que esse vai tá a chave, filhmeza? Da hora legal? É nóis, acompanha. Mano, deixa eu falar pra vocês. Como é que vocês estão? Da hora legal, filhmeza? Tranquilidade? Mano, então. Comigo não tá muito da horinha não, filhmeza. Como vocês já viram no título do vídeo aí, ó. Vendi a XRE, rapaziada. Entendeu? Ih, mano, deixa eu falar. Ah, Paulinho, por que? Se você vender o que quis, por que você tá animado? Ah, mano, por que tá ligado, mano? O bagulho é o quê? Era a motinha ali que você gostava, né? Sempre foi um Sony X-R1. Mas é na queda, rapaziada. Mesmo que isso, a gente vai conquistar outro foguete aí, ó. Nós vendeu a bala um pouco a mente, entendeu, rapaziada? Por que queiro não, não, mano? Agora eu tô a pé. Ah, e a garibalda? Mano, essa motinha aqui, ó. É só meu ganhar pão, entendeu, família? Mano, essa motinha aqui, ó. Ela é atrasada, rapaziada. Entendeu? Só pra trampar mesmo essa, fio. É a famosa sucata. Mas tá ligado, rapaziada. Logo menos foguetinho novo aí, ó. E se você caiu de balão nesse vídeo aqui, rapaziada. Desculpa aí o xingamento aí, fio. Ficou num ódio com esses caras, mano. Ih, tá ligado, rapaziada? Se inscreve no canal aí, ó. Quem não for inscrito, deixa o like, ativa o sininho. Que logo menos tem notificação nova. Mano, a notificação que eu tô torcendo logo pra você receber é aquela lá. Moto nova. Conheça a minha moto nova. Ave Maria. Coração chegar a bater mais forte. Mas é naquelas, né, rapaziada? Eu não sei quando. Pode ser que amanhã eu pego uma, depois de amanhã, entendeu? Não tem o dia certo, rapaziada. Pode ser que demore um mês, tá ligado? E é isso, meu família. Podia usar o mesmo aqui, ó. Só pra dar uma explicação pra vocês. Pra não ficar sem vídeo, entendeu? Mas eu vou trazer uns vidinhos na Garibaldi também. E essa aqui é só pipoco, fio. Grauco ela é meu... Meu xoxo. Tem que fazer o carboidado dela, tá dando umas falhadinhas. Tá uso. E é isso, minha rapaziada. Mano, deixa aí uma opinião de algum fogo, gente. Que eu tenho que pegar. O que é que vocês acham aí? Detalhe, só pode ser moto alta, mano. Só gosto de moto alta. Moto baixa pra mim nem gosto muito, entendeu, frunha? Tem que ser uma motinha alta. Que nem, ó. Tinha uma broizinha da... Broizinha eu pulei pra XR. E assim vai, né, rapaziada. Mano, tô na moto neurose, fio. Falar pra você... Tem uns três dias que eu tô sem moto, sem foguetinho. Sem XR. E tá tenso. Tá dando nem ânimo. Pra dar uns grauzinhos. Mas é isso, né, rapaziada. É no pai que o foguete sai. E tomara que não demore muito pra me achar, mano. Porque eu fui na bala de uma. Não vou mentir pra vocês, não. Fiquei a manhã todinha. Tem umas ruas aqui no São Paulo só tem agência. Agência, tá ligado? Procurei pela internet, mano. O bagulho não é fácil de encontrar, rapaziada. Tem que tomar cuidado e paciência na hora pra não escolher tranqueira, fio. Fimeira, seus loucos? Então é isso. Cheguei na goma aqui. Eu volto com vocês. E... Mas termina o videão. É nóis. Acompanha. Ó as meninas no toque, sem capacete. Não grita. É nóis. Acompanha. Então, rapaziada. Cheguei na goma aqui, fimeira. Então, mano. Tá, eu tô com... Na mão neurose. Uma depressão. Não, rapaziada. Eu não vou falar depressão aí, fimeza. Porque não é uma palavra da hora, né? Porque, ó. Palavra... A língua tem poder, né, mano? E deixa eu falar pra vocês, mano. Xerão foi embora, fimeza. Quem entender, entendeu. Quem não entender, vou explicar agora. Aí, minha rapaziada. É o seguinte. Achei uma proposta boa. O moto tá na quebrada. E meti em marcha, rapaziada. Fimeza? Porque o quê, mano? Eu também sonho com outros foguetinhos. E é naquelas, né, rapaziada? Coisas boas se vão pra melhores virem, mano. E se Deus permitir aí, rapaziada. Vamos estar com um foguetinho novo. Não sei quando. Pode ser que seja amanhã. Depois, como eu falei no vídeo aí, ó. Pode ser mês que vem. Daqui uns três meses. Quatro meses. Cinco meses. Entendeu, rapaziada? Tô com pressa. Não vou mentir. Mas, infelizmente, mano. Vou ter que ter uma calminha aí. Certo, rapaziada? Vocês, mano. Eu vou tentar sempre manter com um conteúdo pra vocês aqui, ó. Pegando a morte de algum parceiro emprestado. Dando um groco com a garibalda. Fica tranquilo que com os vídeos aqui no YouTube eu vou dar um jeito de ter um... Um quê? Como é que se diz, rapaziada? Um conteúdo da hora, Fimeza. Não vou postar qualquer... Não fazer qualquer merda na rua. Qualquer vídeo besta. E tá postando aqui pra vocês, Fimeza. Vou tentar trazer uns conteúdos da hora, rapaziada. Tô um pouco triste. Tô um pouco desanimado. Não vou mentir. Tô com medo do canal morrer. Mas é naqueles, né, rapaziada? A fé sempre é maior. E sei que Deus não vai deixar faltar conteúdo pra mim. Deus sempre vai estar colocando alguma coisa na minha mente que não tá produzindo pra vocês, Fimeza. E, rapaziada, espero que não fique chateado comigo que eu vim de o Xzerrão. Logo menos ter outro foguete na bala. E garanto, mano. Não decepcionar vocês. Prometo não decepcionar vocês, rapaziada. Fimeza? Mano. Quero trazer um foguetinho da hora pro canal. Um foguetinho que vai trazer conteúdo. Mano. Então, rapaziada. É só esperar um pouco, Fimeza. Ter uma paciência. Igual eu vou ter que ter, mano. Não vai ter jeito. Tô trampando as entregas com a mente a milhão. Tô dormindo. Mano, falar a verdade. Não tô nem conseguindo dormir direito, rapaziada. Só pensando. Pesquisando. E é uma coisa que acho que não vai ser de um dia pro outro, ligado, rapaziada? Não vai ser de um mês pro outro. Acho que vai demorar uns três meizinhos aí. Mas, mano, sempre fica aqui no canal que eu posso pegar ela amanhã. Posso pegar ela daqui um mês. Que nem eu falei. Daqui uns três meses. Então, mano, não sei. Um mundão pode girar com... Conta a cabeça, filho. O bagulho pode girar rapidão. Mas também pode demorar um pouco, né, rapaziada? Se eu falar, sofro um pouco de ansiedade. Não vou mentir. Ansiedade tá um pouco atacada aqui. Toda hora eu vou no banheiro. Não sai nada. Não durmo direito. Coloco uma coisa pra esquentar no micro-ondas. Então, quando tá faltando cinco segundos, eu já tiro. Fico andando de um lado pro outro da casa. Mas, infelizmente, eu vou ter que saber controlar isso aí. E é isso, minha família. Já falei demais. E se inscreve no canal se você não for inscrito. Deixa o like. Tamo junto, seus loucos. Ó, vou deixar... Mano, vou falar pra vocês. Vou deixar meu Instagram aqui, ó. Tá na descrição. E no comentário fixado aí, Fimeza. E é isso, seus loucos. Chama lá no Insta lá, ó. Que, mano, fico 24 horas nos status lá, interagindo com vocês, respondendo mensagem. Nas publicações lá, respondendo comentário. E é isso, seus loucos. Tamo junto. Ficam com Deus. E aguarde os próximos videão aí, hein. Mano, não vou garantir. Não vou falar nada. Mas... Eu queria, mano. Era sonho a próxima notificação de vocês ser. Paulinho Milgrau, conheça a minha nova moto. Calma, coração. Mas é isso, seus loucos. Tamo junto. Logo menos o novo foguete. E, mano, deixa eu falar pra vocês. Pra encerrar o videão aqui com chave de ouro. Comenta aí embaixo, aí, ó. Qual a próxima moto que vocês querem. Tô analisando todos os comentários, Fimeza. Tô postagem lá no Insta também. E... Deixa eu falar. Comenta aí. Que moto, rapaziada. Vou falar o nome delas. Das que eu pretendo. Das que eu gosto. E vou deixar uma fotinha aqui do lado. E vocês comentem aí o que vocês acham. Mano, uma moto que eu gosto muito também. Que é um pouco de sonho. Mas que tem um motor de plástico. É a F800. Dá atenção na foto dela. É, filho. O bagulho é como? Canhão. Mais outra, rapaziada. Que é Vacona. Tal da Transalp. Dá uma atenção. Mano, o pessoal fala muito bem dessa moto. E é Honda, né, filho? Chave, né? E aí, o que vocês acham? Outra, rapaziada. A tal da 660. Meio. Dá uma atenção. Dois escapes. Essa é canhão também, tio. Essa aí também é chave. Fala a verdade. E, mano. Também tem entre... Eu não sei falar. Hornet. Hornet. Sei lá. Vocês já entenderam. Tem XJ6. Mano, tem vários foguetinhos aí, rapaziada. E, mano. Sinceramente. Cabeça tá milhão. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei mesmo. E é isso, minha rapaziada. Me ajuda aí, ó. Comentando. Um forte levo abraço. Um beijo no coração de todo mundo aí. Fimeza. E tamo junto, seu Lú. É nóis. Se inscreve. Deixa o like. Tamo junto. É nóis. Um beijo no coração de todo mundo aí. Um beijo no coração de todo mundo aí.